Nesta terça-feira, 13 de outubro, a Apple realizou um evento virtual para lançar seus novos produtos. Além do iPhone 12, que já era esperado, a marca também anunciou uma nova versão de seus altos-falantes, o HomePod Mini. O evento foi aberto pelo CEO da Apple, Tim Cook, que falou sobre os objetivos da marca ao lançar esses novos produtos. O Xumitec acompanhou o evento e mostra para você todas as novidades. Vem com a gente! Uma das apostas para esse evento era o lançamento dos novos iPhones, o que foi cumprido. A Apple apresentou uma nova família do iPhone 12, que agora conta com quatro modelos diferentes. Para o design, a marca decidiu revisitar o antigo iPhone 4 e trouxe aparelhos arredondados, trazerem vidro e com detalhes em metal nas laterais. A nova linha conta com uma estrutura em cerâmica que promete dar maior proteção às quedas e com certificação IP68 de resistência à água. Os novos iPhones possuem rede 5G para conexões de até 2 GB por segundo e com o novo processador A14 Bionic, que devem aumentar em 14% o desempenho gráfico e velocidade dos novos celulares em comparação aos modelos anteriores. Os aparelhos vêm equipados com uma tela OLED, chamada de Super Retina XDR, com mais de 2 bilhões de cores e 2.8 milhões de pixels. Outra novidade é que a nova linha vem com o MagSafe, uma tecnologia de carregamento magnético que já era presente nos MacBooks e agora foi aprimorada para fazer parte dos smartphones. O carregamento da bateria é feito sem fio através de capas e ímãs que podem ser acoplados na traseira do iPhone. Uma das novidades anunciadas que está causando bastante polêmica é a retirada do carregador e do fone de ouvido da caixa. Agora os novos aparelhos vêm acompanhados apenas de um cabo USB-C para Lightning. De modo geral, as configurações dos 4 modelos são bem parecidas, mas há algumas particularidades que as diferem. E a Apple também não informou se há mudança entre as quantidades de memória RAM entre cada modelo. No caso do iPhone 12 mini, é o modelo inicial da linha. Ele vem com uma tela de 5.4 polegadas, com uma câmera dupla principal, sendo uma angular e a outra ultra-angular. Segundo a marca, o preço sugerido desse modelo é de 699 dólares, cerca de 3.900 reais, em conversão direta sem impostos. O principal diferencial do segundo modelo da família está no tamanho da sua tela, que é de 6.1 polegadas. O iPhone 12 vai ser vendido por 799 dólares a partir do dia 23 de outubro. Os dois modelos estarão disponíveis nas cores preto, prata, vermelho, verde e azul. O iPhone 12 Pro é uma versão mais avançada e se destaca por ter um estilo mais sofisticado. Além das configurações dos modelos anteriores, a sua tela é de 6.1 polegadas e com uma câmera a mais, a tela objetiva, que promove maior definição em fotos com aplicação de zoom. Uma novidade relacionada à fotografia e exclusiva da linha Pro é a funcionalidade Pro Raw, desenvolvida pela Apple. De acordo com a empresa, esse modo vai explorar as capacidades computacionais de otimização das imagens capturadas pelo iPhone, e ao mesmo tempo oferecer benefícios do formato RAW. Outro diferencial da linha Pro está na tecnologia LiDAR. Ela permite escanear e mapear ambientes para promover uma melhor experiência em realidade aumentada, além de otimizar a experiência com foco na hora de tirar fotos. O principal produto da linha é o iPhone 12 Pro Max. Ele possui as configurações do modelo Pro, mas está disponível em uma tela de 6.7 polegadas, que também é superior ao iPhone 11 Pro Max, de quem ele ocupa o lugar agora. Segundo a Apple, ele deve ser vendido por 1.099 dólares, o que é mais de 6 mil reais a partir do dia 13 de novembro. Tanto o iPhone 12 Pro quanto o Pro Max estarão disponíveis nas cores prata, preto, dourado e azul. A Apple também lançou uma nova versão do HomePod, o alto-falante inteligente da marca. O produto teve suas configurações aprimoradas e agora promete uma imersão de áudio em 360 graus. O aparelho tem um design em tecido e é bem menor do que o modelo de 2017. Ele estará disponível nas cores branco e cinza, em formato esférico com botões de volume em sua parte superior. O dispositivo vem equipado com o chip S5, que possibilitou um avanço no processamento de informações e comandos que demandam inteligência artificial. A Siri, por exemplo, agora atende mais comandos, recebe ordens da casa conectada e suporta o Apple CarPlay. A grande novidade desse aparelho é a integração com o iPhone. Isso porque, aproximando os dois dispositivos, o áudio em execução no smartphone começa a ser reproduzido na caixa de som. Por meio da tecnologia do Intercom, o HomePod envia mensagem dos moradores para outros alto-falantes. Você pode chegar na sua casa e dizer para todos que trouxe comida, basta dizer ao HomePod. Os usuários também conseguem integrar vários HomePods para que reproduzam o mesmo áudio. Ao juntar dois aparelhos, eles entregam o som em modo estéreo. Outro diferencial é que por ter quatro microfones acoplados, a caixa identifica automaticamente quem está dando o comando. E aí Siri? E personaliza as ações de acordo com quem está usando. Segundo a Apple, o produto estará disponível a partir de 6 de novembro no exterior. O novo gadget chega num valor sugerido de 99 dólares, cerca de 550 reais, o que representa um valor bem abaixo do que foi praticado no lançamento da versão anterior. O Showme Tech também preparou uma matéria com mais detalhes sobre todos esses lançamentos. E deixamos o link na descrição desse vídeo. E claro, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ah, ative o sininho aqui embaixo para ficar por dentro de todas as novidades. E se você ainda tiver um tempinho, dá uma olhada no nosso review sobre o iPhone 11 Pro. O link está na descrição desse vídeo. E para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho